Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um react aqui no canal, não é bem um react, mas vou fazer uma série de outfit, que é aqueles caras lá que falam, ah mas quando custa um outfit, não sei o que e tal, cara, cada coisa é absurda. Eu sei que vocês já viram em vários canais, mas eu estou trazendo aqui no meu, que cara, vocês tem que ver a minha dignação, que pelo amor de Deus, é uma coisa muito cara velho, ah não, chega junto, se inscreve no canal, com umas 500 inscritos, vamos ver. A camisa da Supreme foi mil reais, a calça da Off-White 1.500, o termo da Valenciaga foi 3.500 mais ou menos, o casaco da Supreme com a Nike NBA foi quase 2.000 e... Nota, o negócio só é caro, só é 2.000 reais, por causa que é da NBA, mas você acha que você compraria uma blusa da NBA, 2.000 reais, 2.000 reais de uma jaqueta da NBA, eu não comprei. Não, todo mundo tem a marca da Supreme, eu não sei o que que tem essa Supreme, eu não tenho nada contra a Supreme, mas, pô, o cara tem a camisa da Supreme, o cara já tem a bolsa da Supreme, o cara tem a bolsa da Supreme, o cara tem dentro da Supreme, tem eu não sei o que da Supreme. Aham, 2.000 reais de uma bolsa da Supreme, o cara tá pagando a marca, que pelo amor de Deus, 8.680, até que tá razoável. Tá, óculos, chili beans, paguei 3.99, você com a Daysline, parceria 1.99, ok, 200. Sua Ars da Zara, viadinho, é 99,90, sem conta, sem conta. Da Comi de Garzon, CDG, paguei 600 reais. Sem conta. Nota, essa mulher aí até que foi humilde, 1.400 reais, não gastou tanto, até que tudo que ela pagou, ela pagou assim, inteligentemente. Que, comparado ao outro, o outro gastou quase 10.000 reais, mano. Essa daí gastou 1.400, pra dar as marca aí. Mas, é no preço, assim, razoável, até. Não acho exagero, ela comprou uns preços, é até bacana, cara. Mas, daí eu não vou nem reclamar, que essa daí tá de boa. Um teste da hora. Ó, do tênis, eu paguei o retail, é o Vapormax South White, o branco, 1.300. 1.300, é branco. A calça foi 300 só. Essa é a Crafo de Aaron Preston, custa 2.500. Ah, nem ferrão. Nem ferrão. 2.500. Nossa, eu só quero ver essa correntinha. Vê. Essa corrente é da Versace, o pacote inteiro, custa 3.000, então... Ah, nem... Nem, não, não, pode parar, pode parar. A correntinha, 3.000 reais. A correntinha, 3.000 reais. Ai, meu Deus, tô passando mal. Não, velho, ô, para, velho. 3.000 reais, uma correntinha, velho. Pô, isso daí você acha no camelô por... Exagerando aí, vai, 100 conto, uma corrente igualzinha a essa daí. A pessoa fala que é 300 conto uma corrente. Pô, o que que tem aí? É diamante? Ah, para. 10.000. Eu não, não, não. E a bolsa, 12.000, último. Nossa, 12.000 a bolsa. É, 12.000 mesmo, pô. A Bip Tiger, né, 2008. Entre, por volta de 1.700 reais. Ah, beleza. Uma camiseta da Fuckin' Welson, né, 180. 180, bacana, beleza. De cinto, off-white, né. Off-white. Mano, por que que um cinto é tão caro assim? Só porque é off-white, mano. 1.000 conto? 1.000 conto um cinto? 1.000. Ah, não. Eu já achei 100 por 100, 200 conto, mas 1.000? Ah, não. Eu não pago. Eu não pago isso. Eu paguei preço de retail, né, eu paguei 699. 600 conto, beleza. Pois, o pênis até que tá de boa. A única coisa que ele pagou o cara foi o cinto, só por causa disso. É, o que foi 50, a camisa é 350, peguei com 4, foi 400. Não, beleza. Até aí, beleza. Até aí, beleza. 50 conto, camisa, 50 conto, regata, né. 50 conto, regata, 50 conto, óculos. Até aí tá aceitável, 400, beleza. E a calma é 450. 250, tá. Só, 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 só pergunto. 700. Não, essa daí também foi razoável. Brinquinho, presente, presente também. Presente também. Dois pau. Ah, dois mil noca meio, medusãs. Mil white, 1.800. 1.800. Não, você comeu, até que, né. Balenciaga, 350 dólares. Nossa, até perdi o ar aqui, peraí. 350 dólares. O dólar tá 4 reais, 3x4, 12. 1.200 reais no boné. Ah, nem... Não dá pra entender, velho. Mano, é um boné simples, velho. Ela pagou 350 dólares. Tudo bem que é dólares, velho. Coventos daí pra reais. 1 reais tá 4 e pouco. Mas... 3x4, 12. 1.200. Num boné. 1.200 num boné. Ah, não. Para, para, para. Óculos, 50 dólares. Óculos, 50 dólares. Tá 4... 4x5, 20. 200 conto. Tá, beleza. Tá aí, beleza. Off-wise. 1.200 dólares. Minha nossa senhora, eu não acredito. 1.200 dólares? Oh, nem... Ah, não. Você tá brincadeira. 1.200 dólares. 1.200 dólares. 5.000. 5.000, um off-white. Ah, você já tá brincadeira. 1.200 dólares. 1.200 dólares. A camisa. Ô, velho. O que que acontece com esse pessoal lá? 1.200 também? 4x721. 2.100, 2.100. 4.200. 4.200. 5.200, mas 5.000 que ela gastou naquela coisa lá. 9.700. Rapaz, ela gastou mais de 10.000 o conto. Certeza. É que aí tá em dólares, mas foi multiplicar em reais. 10.000 reais. Só nessa, só nisso daí que ela gastou em dólares, se for converter o dólar de hoje a... Converter em reais, ela gastou 10.000 reais. Só pra essa besteza. 10.000 reais. 9.000, incêndio. O boné é a 300 e manda dólar. Ah, fala de mentir, velho. 350 um boné. E dólares ainda. Ah, 4.500, 20. 1.200. 2.400, 12. 1.400, 14. 1.400 e... É 1.400. Só no boné. Ah, para. Ó, 200 dólares. Ó, 200 dólares. 2.400, 8. 800 conto. Ah, sim. Ô, mano, eu sou um boné, velho. Por que que é tão caro assim, mano? 1.200, só porque é supremo. 1.500 dólares, cara. 1.500 dólares, 1.000 dólares. Relógio, 7.000 dólares. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, eu vou até arrepiar aqui, velho. Você é louco, mano. Ô, para com isso, mano. 7.000 no relógio? 4.700, 21. 2.100. 2.100 no relógio. Aí tá 7.000 dólares. Não. 2.100, caralho. Não é 2.100, não. Dá... 4.700, 21.000 reais. What? What the fuck? Pulseira, 350. Pô, mano, eu não entendo. Por que que essas pulseiras tão caras, velho? 350 dólares? Pô. Ah, não, eu não... O cara gasta mais de 1.000 reais em uma pulseira. Essa pulseira, se você achar no camelô, você acha... Por 10, 15 conto. Exagerando, vamos por aí 50 conto se acha uma pulseira dessa. Ah, não. Tem coisa aqui que não dá. 250. Nem fodendo. Não, 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 não. 250? Uma pulseira? Deve se achar em banca de jornal rapidinho, velho. Gostado. Vamos exagerar aí. 20 conto. Ah, paro. A carteira. 1.000 dólares. 1.000 dólares. 4.000 reais. Óculos Supreme, com abdôme. 4.000. Ai, meu coração, velho. 4x4, 16. 16.000 reais. Pô, você... Ó, louco, mano. 16.000 reais um relógio... Um relógio, não. Um óculos. Tô triste. Tô triste e não tô feliz. Pô, velho. Para com isso. Nossa. 1.000 reais. É. Pochete Prada, 4.300. Nossa. Nossa. Não, eu vou ter que pesquisar esse negócio depois, velho. Porque não é possível. Prada, 4.500. Quanto? Coleira, Eleonora Siung. 1.000. Agora eu te pergunto uma coisa. Por que você vai comprar uma coleira? Você é cachorro agora? Pô, velho. Uma coleira custando 1.000 reais. Uma coleira. Vai caro com coleira de cachorro. Pô, para, velho. Não dá. Mandei, mandei fazer, não me lembro. Bermuda Lagarçone. É. Oitocentos. É. Foi por causa do, da marca. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, tem coisa aí que não vale isso, velho. Principalmente aquelas pulseirinhas, mano. Pulseirinha, cara. Ô, 1.000 reais numa pulseira? 1.000 reais numa pulseira? Ah, não, mano. É coisa aí que eu não, não, não. Eu desacredito. Desacredito. Eu vou ter que pesquisar aquela camisa da Supreme, mano. Que o cara falou que... Quanto que era? 6.500 reais. Eu duvido, mano. Porque só porque tem estampa da Supreme é 6.500. Cacete, mano. Não é, não, não, não é verdade. E é isso daí, galera. Isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto e rumo aos que desinscritos. É nóis. Vocês são foda. Fui. Fui.